Porque aqui está ele Programa de hoje, uma cabeça pensante Esse processo apaixonante, ele é o processo que a filosofia desperta Um dos maiores filósofos da nação Se o cara está o dia inteiro na pornografia, se o cara está o dia inteiro comendo igual um animal Está sojado pra caramba, ele não vai entender nada Não faz sentido nenhum Muitos aplausos para o iluminado Guilherme Freire Guilherme Freire vai conversar com a gente Aqui, arroba, nas redes sociais É Guilherme FCL Freire Guilherme FCL Freire Pra você aí poder seguir o Guilherme Quem vai fazer a primeira pergunta? Professor Samidana Fico muito feliz quando temos pessoas Engajadas em melhorar a educação do país Mas eu tenho a seguinte pergunta Eu confesso que gostaria de saber muito mais filosofia Muito mais história do pensamento do que eu sei Mas o que eu percebo é que a recíproca nem sempre é verdadeira Geralmente os filósofos falam muito da necessidade de ler livros Do embasamento humano Mas poucos conhecem ciências exatas Como física, matemática Disso Você não acha que pode ter um viés aí De olha, isso que a gente estuda é mais importante do que outras coisas Porque quando eu peço pra fazer Às vezes pililico, meu filho Ele gosta às vezes Agora ele parou isso Ele fazia questionamento Porque ele estava aprendendo com seis anos Eu ensinei equação de segundo grau pra ele Meu Deus E ele fazia com as pessoas E ninguém sabia E eu falei Para com isso Porque não é bem assim Aí As pessoas não sabem também Então Eu acho que a A filosofia Você pode ter um Você pode ter a falsa E não é o seu caso Obviamente Mas muita gente tem a falsa A falsa percepção que entende Na matemática Não tem como você achar que entende Exato O problema está na sua cara E precisa ser resolvido Boa Essa questão é muito boa É uma questão filosófica Veja que ele fez Uma questão filosófica pra você Não é? Na verdade Mas foi sem querer Desculpe Mas é uma questão boa Porque O que eu diria A má filosofia Vai tender pra ideologia Pra algo que vai tentar Muitas vezes Corromper até valores Por uma pauta muito imediata Verdade Só que a boa filosofia Ela atende pra objetividade Pra coisas que são concretas Se você pegar Platão Na porta da academia Platão falava Não entre quem não sabe geometria Sim E Euclides Todos os grandes matemáticos Da história Esclataram Foi o livro Só a bíblia foi mais impressa Do que os elementos de Euclides E Euclides era aluno Da escola platônica Da academia platônica O Heisenberg Foi um dos pais da física quântica Falava Vocês não entendem Mecânica quântica Vocês não leram Aristóteles A boa filosofia Sempre envolve Valores objetivos Uma metafísica Que são os primeiros princípios claros A igual a Lógica E ela precisa envolver Eu lembro que eu Eu passei Um tempo da minha vida Indo lá dar aula Para os alunos do ITA Muito legal Muitos dos melhores alunos Que eu tive Eram exatamente O pessoal da engenharia Eu tenho também uma Eu tenho uma empresa Chamada Em Busca da Verdade Que é basicamente Formação clássica Para empresários E o que 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 eu aprendi Assim Com essa Com essa jornada Eu falei Caramba Se não muda a liderança Do país Nada muda O empresário Como ele tem um desafio De gestão Ele tem que tocar Uma coisa no mundo real Quando ele aprende A liderança clássica Sei lá Tipo a A vida de Alexandre o Grande A vida de Júlio César O cara vira uma potência Porque na verdade Ele tem um conteúdo Basicamente já De execução do mundo Sim De realidade E com aquilo potencializado Ele vai embora Eu lembro uma vez Que eu estava conversando Com um cara Que era ligado ao Elon Musk Enfim Você pega um cara Com habilidade prática E você coloca ele Em uma formação De humanidade sólida Você tem uma potência Hoje Uma das piores coisas Que você faz com as crianças É falar que matemática é chato Sim Que as pessoas não deveriam Ir por esse lado Ah não estudo estatístico Isso não serve pra nada Não estudo economia Isso só cria confusão E aí a filosofia Infelizmente Por conta de A burrada De mais linhas Fica queimada Professor A burrada Foi parar de ensinar lógica Na escola Com certeza Isso foi a maior burrada Porque a lógica É você pensar Hoje em dia As pessoas não pensam mais muito É só aquele positivo E negativo É Como é que eles falam O emoji Não curtir Não tem um nome Curtir Like e dislike Like e dislike É que é muito simples Então o cara Hoje em dia Tanto é que você vê Tanta bobagem A pessoa Ou é isso Ou é aquilo Ou é o preto Ou é o branco É binário É totalmente binário Você pega Por exemplo Olha o estereótipo Tem bons professores Mas você pega A formação de filosofia Que você recebe Às vezes na faculdade Ou na escola É Você chega lá O professor vai falar De Marx Sem dúvida De revolução francesa De Foucault Raramente o professor vai chegar E falar Vamos ter uma aula de lógica Vamos olhar agora Quais são os fatos objetivos Vamos ter uma aula de virtudes Quais são os melhores hábitos Para elevar alguém É Vamos ter uma aula agora Sobre os homens Os grandes homens Que construíram Uma civilização Imagina se você estivesse No Brasil Ao invés de É De você perder Tanto tempo Com ideias ruins Na educação Nós transitássemos Para o Brasil Que você tivesse Dez itas Entendeu Que nesses lugares Tivesse uma formação Sólida de filosofia Também com Aristóteles Com Platão Com São Tomás de Aquino Com as bases Do pensamento Com a atividade empreendedora Como tem lá O Brasil Pô São cinco países Só quatro países do mundo Fazem jatos comerciais Um deles é o Brasil Por causa da Embraer Porque o cara O pessoal da aeronáutica Falou Vamos fazer um MIT Aqui no Brasil E aí quando eu ensinava Filosofia para esses caras O cara olhava E intuitivamente falava Cara, é isso É isso que estava faltando Agora, eu lembro Que estava dando uma aula Para uma pessoa Que tinha vida militar E ele estudava artilharia Ele falou Pô, às vezes Eu só estudo artilharia Mas eu não olho Para esse lado Para esse lado Os grandes líderes Esse lado da história Do Júlio César Que teria uma baita história militar Falei para ele Olha A sua primeira missão É a excelência na artilharia Só que essa excelência na artilharia É quando você somar A isso O entendimento Da visão Da estratégia como um todo E aí isso envolve Porque o grande problema Da nossa história é Você conta a história brasileira E a história da civilização Como uma história negativa Ah, o Brasil é um país de idiotas Toda a história foi ruim É, que não deixa de ser Mais ou menos o que é, né? Tem problemas Vamos ser bem honestos Com a gente mesmo Então, mas olha só Você pega, por exemplo Uma figura Como a Princesa Isabel E aí Tem a sua importância E você vê uma grandeza Nessas pessoas Mas não deixaram A Princesa Isabel ser Porque era muito católica Porque rezava Porque teve o machismo na época Porque tinha o perigo Do Brasil dar certo Então, na verdade A história Quando você olha o Brasil É que tinham grandes pessoas Barão de Mauá Você pensa na Princesa Isabel Você pensa Em grandes educadores Por exemplo Líderes militares Não tem Nós tivemos o Duque de Caxias Só Uma figura fundamental E a guerra lá Quem terminou foi o Conde D Quem terminou foi o Conde D Que é uma figura interessantíssima Não é? Mas olha que coisa Em grande parte Essas guerras também Olha que coisa surreal Então o Samy Que é da economia Se você olhar o Brasil Até o século XVII O Brasil basicamente Está acompanhando os Estados Unidos Em desenvolvimento O Brasil muitas vezes Está à frente dos Estados Unidos Nos primeiros séculos E aí você pega Esse Brasil Do empreendedorismo Do Barão de Mauá Esse Brasil Do Da Princesa Isabel E o Brasil Tinha um potencial gigante Nós tivemos essa Oligarquia da República Velha Que derrubou a mulher Que aboliu a escravidão No Brasil Botou uma educação Positivista e burocrática Depois fizeram O Ministério da Educação Com o John Dewey Que era o progressista Era o Anísio Teixeira Era aluno do John Dewey Que era um progressista E aí a educação do Brasil Foi por um caminho Tanta gestão Foi por um caminho Ultra burocrático No mesmo período Que os Estados Unidos Fez Zerou imposto Tinha basicamente tarifas E deu uma autonomia Muito grande Para os empresários Que foi na Guided Age O Estados Unidos Começou a decolar economicamente E o Brasil Ficou para trás Só que esse contraste Não tira do nosso potencial Só que a gente investiu Na educação errado Se você perdesse menos tempo pegando A gente investiu em ordem Positivismo Nessa primeira fase Depois o progressismo americano Depois o socialismo Como modelos Para a educação Você sabe que tem uma teoria Que eles falam Que é a Bíblia impressa Que fez os Estados Unidos E a Europa do Norte Ela ser mais evoluída Do que aqui Porque as pessoas liam mais Então por exemplo Quando teve a abolição Aqui no Brasil Estados Unidos já tinha Três milhões de leitores De jornais Quando aqui Não tinha nenhum jornal Então tinha acesso ao conhecimento Então tinha acesso A leitura Pela Bíblia Por ser teus Bom Tem uma cultura de leitura Muito forte É muita história A história explica pra gente Por que que a gente Mas olha que coisa O Brasil tinha Aqui A educação dos jesuítas Tem um livro Do padre Leonel Franca Chamado Raça Estudior Que era uma educação De excelência brutal Só que aí O que que aconteceu Eu vejo o Marquês de Pombal Por questão de maçonaria Iluminismo Por coisas que não tinham Nada a ver O Marquês de Pombal Na época dele Queimaram uma família De direita famosa ali Que era o Stavra Em praça pública Pra quem acha Que o cancelamento É uma coisa É uma coisa nova Na época do Marquês de Pombal Na época queimava O cara vivo Forcava E botava um fogo É um pouquinho mais intenso O cancelamento dos caras E o Marquês de Pombal Expulsa todos os jesuítas Do Brasil Só que todas as escolas Eram jesuítas Aí agora você tem Um país inteiro Sem escolas Então O Brasil tem pessoas De um potencial incrível Mas se nós não restaurarmos Essa educação clássica Essa educação De grandes valores E princípios É claro que não vai desenvolver Não tem como Não tem como Acho que as pessoas Têm que entender isso Professor Só pra complementar O que você está falando Você acha que a gente está Numa geração E caminhando pro mundo mesmo Com tantas distrações E a pulverização Do conteúdo Que você está falando Meu Caralho Ler a Bíblia Ler um livro A gente está caminhando Pra sociedade ficar mais burra E não se aprofundar Você é um filósofo Você traz referência Repertório Não tem mais uma barça Vou peçar três Vou pegar três estatísticas Da geração Z Pra falar disso Bom A geração Z Mais da metade fala Se o meu chefe Mandar em mim Eu não quero trabalhar Que é uma estatística chocante 77% das pessoas Falam Que tem muita dificuldade E a lei sofrem com ansiedade E a grande maioria Mais da metade fala Eu não consigo estudar Porque o meu attention span Não pega tempo suficiente Pra ler um livro É um caso E que tem hiperexposição A redes sociais Dopamina Estímulos infinitos O cara está toda hora Num rush Você vai ter muitas pessoas Com dificuldade de entrar No mercado de trabalho E entrando no mercado de trabalho Muita dificuldade de executar tarefas Que eram consideradas Até normais A queda dos níveis de educação Ela é visível Não é uma A perda da inteligência Não é um fenômeno Imperceptível Até com conversas É só se olhar a linguagem Repara como a linguagem Das pessoas foi empobrecendo Sim Você lê Camões Parece um alienígena Sim Eu não sei como Esse planeta Era o mesmo Machado de Assis Machado de Assis Que é relativamente recente Imagina Minha bisavó A mãe dela viveu na época Do Machado de Assis Que é muito legal Machado de Assis É uma leitura bacana Mas é Hoje em dia Para a molecada Não significa nada Se você pegar A própria história Esse ponto da história do Brasil Ser invertido Então pega o caso Da bandeira do Brasil A bandeira imperial do Brasil Por exemplo Na bandeira do Brasil Quase ninguém sabe a origem Dos próprios itens Que estão lá Das cores Das cores O verde É o verde Da casa de Bragan Isso Que era de São Nuno São Nuno Foi um cavaleiro Que foi chefe Das tropas de Portugal Que foi muito rico ainda Como mercado imobiliário Investidor Depois Vende todos os bens dele E constrói um convento Muito bonito Que é o Aqui tem as cores Vou até comentar Olha só Que é um ponto Que ninguém ensina Todo mundo já pegou E se você olhar A bandeira da república É só botar uma bola no meio E o ordem e progresso Que é Que é Que é positivista Positivismo Que é o positivismo Que é o positivismo Do exército Do Deodoro Do Deodoro da Fonseca E olha só Se você olhar O verde É o verde Da casa de Bragança Do São Nuno Que eu falei Que constrói Esse convento do Carmo E vira monge Ele morre Rezando lá No centro de Lisboa O dourado É do sacro império Romano germânico Que era a Áustria Que a Áustria Esse império austríaco Foi uma das últimas Grandes civilizações Da Europa Da Leopoldina Da Leopoldina Exatamente Da Leopoldina Daquela Áustria Cice Que é herdeiro Do Carlos Magno Você vê ali A Cruz Da Ordem de Cristo Porque muita gente Olha a cara vela E fala Isso é a Cruz De Malta É a Cruz Do Vasco da Gama É o Cruz Maltino Não é É a Cruz Da Ordem de Cristo Porque o Brasil Foi fundado por membros Da Ordem de Cristo O que era a Ordem de Cristo Que é impressionante Pensem Portugal é um país Muito pequeno Hoje Portugal é menor Que São Paulo Município Uma coisa chocante Portugal Criou um dos maiores Projetos de formação De liderança da história Que foi a Ordem de Cristo Falou Vocês vão vir aqui Vocês vão estudar Filosofia clássica Aprender economia Aprender navegação Vocês vão aprender A lutar Vão aprender O pacote completo Disciplina religiosa É um barato Porque lá no Convento de Cristo Tem o andar dos novícios Você tem que baixar a cabeça Para entrar Tem que aprender a humildade Então formou Essa liderança Levaram o cristianismo Para o Japão Para o Japão Para os samurais E aí colocaram Pedro Álvares Cabral Ele entra no barco E ele é um membro Da Ordem de Cristo Deram a volta ao mundo Atravessaram a África O cabo da tormenta Virou o cabo da boa esperança E para o choque Do Pedro Vaz de Caminha Quando chega aqui no Brasil Primeira coisa Que o capitão quer O cara testando Pô esse cara da Ordem de Cristo Será que os caras são isso mesmo O capitão chega aqui Os caras com fome Com o que for Chega aqui e fala A primeira coisa que eu quero É uma missa Sim E ali no símbolo Tem também a esfera armilar Que é aquela bola No meio que é esse globo Bonito Que é o símbolo De Dom Manuel Que é um símbolo Das grandes navegações Que dá essa característica Da bola do Brasil Tem a coroa imperial em cima E café e fome Que é a agricultura Que sempre foi Vocação nacional Mas essa esfera armilar Dá o caráter Universal do Brasil Porque universal E isso me preocupa Porque hoje no mundo Com essa loucura ideológica As pessoas estão se dividindo Cada vez mais Nas empresas Nos lugares O cara vai tudo Quebrado Todo mundo está em briga É uma briga infinita Todo mundo contra todo mundo Mas a vocação do Brasil Era unir todas as pessoas Porque tem essa ideia No Brasil De que cara Você é japonês E chega no Brasil Você vira brasileiro O cara O embaixador da Coreia Chegou aqui E está dançando Raça negra Tocando cavaquinho Então Mas você acha Que isso funciona? Eu acho que funciona Porque lá A gente estava falando Agora da Venezuela Lá do Madurão Não do Maduro Não do Do libertador Do Simon O Simon Bolívar Foi o primeiro cara Que teve essa ideia Aí ele vai falar Com o general inglês Porque o general inglês Era o cara Que dominava o exército E ele queria livrar Ele queria livrar Fazer uma América sua E se livrar dos espanhóis Aí diz que o general inglês Vem aqui e fala Bicho Esquece Mas por que? Ele falou Porque aqui já misturou Índio com negro Com escravo Com branco Com europeu Aqui não tem mais um povo Que não vai se ver Mais como um povo Então você vê O próprio Brasil A gente não sabe O que é o Brasil Não tem senso Não tem senso nenhum Você falou O que é o Brasil O que o Brasil quer O que nós Nós brasileiros O que nós queremos Aumento Há uma crise de identidade Muito grande Uma amálgama Desforme Porque Sem a base histórica Religiosa E o sentido de valores E até o próprio sentido De qual é a vocação Do país Você perde o senso De propósito E aí você odeia A própria nação Porque a nação Em grande parte É uma família estendida Sim Se você tira a base Moral e religiosa Você perde unidade Com as pessoas Claro E aí você naturalmente Vai ter o conflito Porque o conflito Decorre da falta De entendimento Da sua missão Se você tem uma missão Claro Você não está brigando Porque você tem um propósito Junto É claro Por isso que se não mudar A educação do Brasil Não vai ter E tem que mudar O paradigma Do que é o próprio país De como se entende Não é um conceito Puramente material É um conceito vocacional Você sabe que Eu gastei anos Para chegar nessa Eu tinha essa visão Poxa O Brasil é um país problemático E tem E é mesmo O Brasil Um país na verdade Com potencial 9 Governado nota 2 Isso aí é A burocracia inerte Destrutiva Isso aí é a realidade básica Só que eu comecei A tentar trabalhar Para restaurar o negócio Falei Porque não adianta Porque beleza Pode sentar e chorar Pode ir para a Flórida Pode fazer o que for Isso aí tudo Não vou julgar ninguém Que vai fazer qualquer coisa Meu ponto é Vou para a Cotia O Sam foi para a Cotia O Sam foi para a Cotia Colocou a bandeira do Brasil Lá Na casa dele Aí ele viu o que é a vida Comprou na loja Vai ter que ficar ao pé E falar Vamos ter que comprar Essa briga Para tentar Resgatar algo De mais elevado Eu tive Numa série de palestras Eu fui lá Sei lá Stanford Cambridge Falar sobre A filosofia de Aristóteles Aplicada A liderança empresarial Era um tema lá Que eu estava falando E aí eu olhei Claro que Claro que tem coisas incríveis Em vários lugares desses Mas os caras olhavam E falavam Caramba Eu sabia que tinha gente Estudando essas coisas no Brasil Que loucura As pessoas não esperam E quando você traz A filosofia profunda Quando você traz Essa base civilizatória O Brasil é herdeiro Do Império Romano Ninguém A visão histórica já era Ninguém pensa mais nisso É tudo Virou meme O cara pensa no Império Romano Que para mim É pura sanidade Acordou e pensou no Império Romano Aquele sonho do gladiador Eu já sei que o cara Voltou para a sanidade Mas quando você começa A ter visão A motivação Da transformação Dos hábitos diários Que é o concreto Porque Eu não gosto da ideia Da filosofia Como algo descolado Da realidade prática Isso me parece Uma ideia de Elocubração Você lê Aristóteles Eles falam Cara Muda sua vida Transforma Sai da caverna Isso aí Vira E começa a sair Do mundo das aparências Do caos Da opinião Jogada Ao vento E volta Para buscar O princípio de ordem O que é a beleza O que é o bem Como é que eu vou Regrar minha vida A partir disso Se você pegasse Essas escolas Imagina escolas brasileiras Agora que o cara Vai lá fazer jiu-jitsu Na escola Vai lá estudar Matemática forte Vai ter noções De empreendedorismo Tenda de limonada Style Vai estudar Aristóteles Clássicos Camões Toda a coisa A coisa lá E vai ser preparado Para o mundo profissional Com uma base moral Sólida Isso já é muito melhor Claro Sem dúvida Sem dúvida Que é uma confusão Eu não sei nem o que Que mais é educação Na verdade Guilherme Que papo bacana Que papo bacana Dá para conversar horas Com o Guilherme Quero te agradecer A presença aqui Eu vou passar aqui Para vocês Ele sempre vai estar Voltando aqui Pode ficar tranquilo Que o papo dele Sempre é bom O Guilherme Ele tem a rede social dele Me põe a rede social aí Que o cara já meteu No TP lá Já meteu direto Guilherme Já quer Já quer fazer o merchan Arroba Guilherme F C L Freire E o site Que é o Filosofia Filosofia Do Zero .com .br Filosofia Do Zero .com .br Papo muito bacana Obrigado aí Pela sua participação Sempre é muito legal